Olá, bom dia! Quinta-feira, 7 de julho, e começamos agora mais um informativo do site Notícias do Acre. Acesse agencia.ac.gov.br e começamos falando sobre um assunto importantíssimo, que é a seca do Rio Acre. Hoje, o nível do banancial permaneceu estável devido a uma chuva de 5,6 mm ocorrida na tarde de ontem. Segundo dados da Defesa Civil, o Rio registrou a marca de 1,88 m na manhã de hoje. O governo do estado, por meio do Depasa, está executando um plano de contingência que prevê a utilização de equipamentos específicos para captação de água. Porém, é necessário o apoio de toda a população para que evite o desperdício, já que o período de estiagem se prolonga até novembro deste ano. Na Agência Notícias do Acre, você encontra um boletim completo atualizado diariamente sobre esse assunto. Mais detalhes, então, acesse agencia.ac.gov.br. E olha, uma equipe do Ministério Público visitou a maternidade Bárbara Eleodora na tarde de ontem. Quem nos conta mais detalhes é o repórter Samuel Braia. Bom dia, Samuel. Bom dia, Massa. Bom dia a todos. Olha, o Procurador-Geral de Justiça Oswald de Albuquerque e os procuradores do Ministério Público do Acre tiveram ontem a convite do governador Tião Viana na maternidade Bárbara Eleodora. Eles verificaram todas as alas, conversaram com os funcionários da maternidade e fizeram uma avaliação bastante positiva do funcionamento hoje na maternidade. Mais informações no nosso site. Obrigada, Samuel. E olha, a partir de hoje, entre em vigor a lei que obriga o uso do farol em rodovias durante o dia. Quem nos conta mais é a repórter Larissa Costa. Bom dia, Larissa. Bom dia, Massa. Bom dia, internautas. É isso mesmo. A partir de hoje, entre em vigor a lei que determina o uso de farol baixo, aceso em rodovias e em túneis com iluminação pública. A norma vale para todos os veículos e visa contribuir para a segurança nas vias. O motorista que não cumprirá a lei será penalizado com multa de R$ 85,13 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Mais detalhes sobre essa e outras notícias você encontra no site Notícias do Acre. Obrigada, Larissa. E o nosso giro fica por aqui. Gostou? Então curte, comenta e compartilha. Amanhã temos mais informações aqui no nosso giro de notícias. Até lá.